Amor, amor, olha só, eu não vou quebrar o quarto. Por que você não esquece essa ideia e desce? Tá todo mundo chegando, vai lá. Não, eu vou te esperar. Eu vou descer com você. Bom, então eu vou tomar meu banho, tá? Tá bom. Qualquer coisa, tô aqui, hein? Isso. Toma o seu banho e relaxa. Enquanto isso, eu faço o que você devia fazer, mas não tem coragem. Hum, que linda. Ops, quebrou. Yasmin? Minha deusa grega, tudo bem com você? Eu tava aqui pensando assim, fazer uma perguntinha. O que você acha melhor, assim? A quadribanda sem o Alex ou o Alex sem a quadribanda? Deixa eu ver, eu acho melhor. Yasmin sem gordofredo. Você entendeu ou quer que eu mande um e-mail te explicando? Rocha! Droga, tá fora de área. Onde é que a minha filha se meteu? Ué, ela não veio como empresária do Alex? De repente, tá lá, cuidando dos interesses dele, né? Ah, olha a normadinha, ela deve saber. A normadinha, você viu, Veridiana? Não, não, ela não tá com o Alex. Eles devem estar no quarto, já deve estar descendo. Gente, meu Deus, o que é isso? Eu não sei, não, mas eu não tô gostando nada disso. A gente vai fazer muito sucesso, Alex! O que é isso, Veridiana? Você tá maluca? Relaxa. Ah, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Meu Deus, eu saia mais grave. Se eu não tivesse machucado, Veridiana, para. Me solta, eu tô com conta de você, Alex. Eu sou sua empresária. Você é pessoa dos limites? Você não é mais uma empresária, você tava louca. Eu passei dos limites? Ah, querido, você não me conhece. Você não me conhece, Alex. Me solta, me solta. Me solta, me solta. Para, Veridiana. Solta, solta! Ih, gente, a darzinha apitou. Acho que tá rolando o barraco, hein? Será que isso é briga de casal, ou é? Sentiu a régua, né, seu bovarde? Vai pensar uma coisa? É, Veridiana. Eu conheço a voz da minha filha. Alguém pode me dizer o que tá acontecendo aqui? Parece que houve um problema lá no quarto do Zezinho. Peraí, peraí, peraí. Esse daí é o quarto do meu filho. É o quarto da Alex. O senhor é pai do Alex Bacelar? Isso, o senhor, o que houve? Acho melhor me acompanhar. Vem comigo, vem. Ai, me solta, passou aquela javela. Não, não para, para. Abra essa porta, imediatamente. Opa, você não vai fazer nada. Deixa que a sua empresária aqui faz. Com licença, com licença, com licença. Olá. Quem é que vai me explicar o que aconteceu aqui? Ah, na verdade, na verdade, assim, o Alex Bacelar teve um acesso de fúria e quebrou tudo. Mas tá tudo bem. Que papo é esse, Veridiana? Foi você que quebrou o quarto da louca. Ah, não. Na verdade, o Alex, ele tá numa fase muito intensa, sabe? Acabou o marasmo com a quadribanda. Alex, isso tudo que aconteceu tem alguma coisa a ver com a sua briga com o pessoal da quadribanda? Você pretende levar essa agressividade toda pro palco? Não, não, eu não fiz nada. É tudo a armação dessa louca aqui. Foi ela que fez. Alex, vem comigo. Não, pai, peraí, peraí. Gerente, não fez o que fiz. Eu não fiz nada. Alex, fica quieto. Pegue as suas coisas e vambora. Pessoa, não fez o que aconteceu. Uhul! Tudo certo. Oi, papi. Nossa, você tava aí, assim, o tempo todo, eu nem te vi. Tá tudo bem? O que que você acha? Ai, eu acho que tá tudo ótimo. Pelo menos tudo ocorreu como eu previ. É, ah, agora com licença que eu estou no meu horário de trabalho. Agora você vai ficar quietinha, hein, mocinha. Nós vamos ter uma conversa bem séria. Não sei porquê. Não sei porquê.